Essa mátrica não tem nada pra fazer isso. Se não tivesse ela, não devia ir aí sentindo. Eu não sei se não, mas não sei se não, mas não sei se não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá até por cima da noite. Esse buraquinho aqui tava safado. Pensei que ele tava até dentro. Pensei. Vamos lá. 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 Dá em casa também às vezes. Já comprou uma lá cara. Maiszinha de garrafona não naыé. Tem neve, tá a metros 500 metros de altura aqui. Deve ter levado bastante que ele para a pista, né, que surge aquele estirado negativo Parece que é só um bicho que fica assim, né, em alguns lugares É, eu acho que deu lugar aqui a vida, sei lá, o que tem a vida, mas você não pisa, né, vai Vá, vai, vai Vá, vai, vai Vá, vai Vá, vai Vá, vai Vá, vai Vá 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 Vamos lá. 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 . 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 Então eu já tenho medo Deixa eu sair daqui. Mas se eu chegasse para cá, aí apareciam lá. E aí 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 É o aparato muito estranho A aparato mais estranho lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha a casa Do carro Eu vou cuidar de ver o carro. Eu digo para ela ficar com essa máquina na mão, mas não adianta. Não tem jeito. Meu Deus do céu. Meu sacramento. Meu Jesus Cristinho. Que mulher filha da puta. Mulherzinha mais ruim. Chega ou quer que eu diga mais? Você não sabe se está te divertindo. Ainda tem palavras para te ofender. Aproveita. Deixa ela na mão preparada. A hora que você precisar ela está pronta para não ficar parada atrás de mais. Não use muito agora. Você vai pisar no breca ali. Não breca nessa coisa. E a mão voa. Nós todos vai precisar. Ele até é ocupado. Mas é que ele tem que saber. Coisa errada. A casa sumiu. O carro já sumiu no meio da neve. A casa só está mais com a antena de televisão de fora. E agora no voo não vai acabar a brincadeira. Será que eles fizeram o carro? o cavalo é um berço não pode não é uma ideia o chileiro até pode ser ele estava subindo a gente vai ver lembra daqui que nós almoçamos aqui? ia levar um toquinho de madeira não lembro não levei um toquinho de madeira sim mas na época eu nem tinha um touro nessa época mas levei só para e daí a gente viu todo o barulho de cachoeira eita noz eita noz é mas muitas árvores que caem com o peso da da neve é 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 ocorre é é é ó é é é Tchau, tchau.